Eu me chamo Beatriz Pacheco, eu tenho 70 anos, eu fui advogada, hoje eu sou só uma velhinha folgada, uma velhinha vivendo com HIV há mais de 25 anos. Se dizia que ter HIV era uma sentença de morte e eu levei quase dois anos para ter meu diagnóstico. Eu fui buscar o resultado do meu teste sozinha, era um dia lindo de sol como hoje. Eu cheguei em casa e liguei para o meu marido e disse para ele, Carlos, o exame deu positivo. Ele disse, eu estou indo para casa. Eu imaginei que ele chegasse em casa e fosse me abraçar e dizer isso vai passar, qualquer coisa assim. Só que eu não imaginei o medo e ele ficou tão nervoso com isso que me chamou de assassina. Quem tinha o exame positivo era eu, mas naquela época a ideia de que simplesmente encostar a mão numa pessoa com HIV era suficiente para passar o vírus. Ele foi fazer o exame, 90 dias depois veio o resultado do exame e ele entrou lá em casa e disse, te arruma que nós vamos sair. Quando eu olho para ele, ele está chorando. Eu disse, o que é que houve? E ele puxa do bolso e me alcança o exame dele, negativo. Gente, foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Eu não tinha infectado o homem que eu amava, eu tinha vontade de sair gritando pela rua. Aí eu pensei, mas agora ele vai me deixar. E aquele homem maravilhoso não me deixou, não me abandonou nunca. Chegaram medicações novas e eu comecei a tomar. E em 1999 eu consegui ficar indetectável, depois de três anos de tratamento. E o ano que vem eu tenho que fazer uma festa. Eu completo 20 anos de carga viral indetectável. Então o recado que eu dou, quem puder não se esconder, vale a pena. A gente escondido cria monstros. E a gente vai assumindo a marginalidade que a sociedade quer nos impor. O tratamento está aí e a gente merece viver e ser feliz. E eu garanto para vocês que felicidade existe, até para quem vive com HIV. Eu mantenho o sorriso. Eu me cuido. Eu me trato. Eu me cuido.